A partir do momento em que eu comecei a ter algum interesse na área e poder ter o desafio de trabalhar com o cliente final, que era algo que eu ambicionava já há algum tempo, falei com o responsável da área. Primeiro para tentar perceber um pouco melhor o que era feito no serviço, mas também para perceber de que forma é que eu poderia ser útil ao serviço em si. A reação da Márcia foi muito positiva, na verdade, fiquei bastante contente, disseram que não me queriam perder e também ficam contentes que eu já vinha com umas ideias, com uma proposta. Depois disso já foi fácil, é uma aprendizagem diária com pessoas mais experientes, uma cooperação próxima com o Service Manager nas tarefas diárias para aprender mais do possível on the job. Eu podia dizer que estava assustada, mas não estava. Eu tive a maior sorte deste mundo que foi ter ali uma manager que esteve a acompanhar e eu não digo que ela me deu a mão, ela deu-me o abraço, porque ela acompanhou-me ali no meu processo, ela teve ali seis meses focada no meu desenvolvimento e isso para mim foi o pontapé de saída para criar a relação com o cliente. Estou extremamente contente, estou extremamente motivado, acho que a minha curva de aprendizagem aumentou muito. O meu início de carreira no Márcia Services e ter contacto com uma área mais internacional foi extremamente positivo para a minha progressão e sinto que continuo a progredir. O que eu lhes digo é para não me seguirem, elas que procurem o caminho delas, que o construam, o que eu lhes digo é que analisem, que vejam, que descubram o que é que as faz felizes, o que é que elas gostam mais de fazer e depois disso, conjuntamente com elas, analisar as oportunidades e ir atrás delas. E por último, se eles precisarem de ajuda, estarei lá para ajudar no que possível. Legenda Adriana Zanotto